Música Pela segunda vez em sua carreira política, o deputado Mauro de Nadal assume por uma semana o governo de Santa Catarina. A cerimônia de transmissão do cargo foi realizada na Casa da Agronômica, residência oficial do Poder Executivo do Estado, e contou com a presença de deputados, prefeitos, vereadores e representantes de diversos setores. O governador licenciado, Jorginho Melo, em missão internacional para Portugal, para estreitar relações comerciais e conhecer estruturas que poderão ser implantadas no Estado, e a vice-governadora, Marilisa Boem, em missão no Uruguai, visitando instituições internacionais na área da educação, dão espaço para que Mauro possa ser governador em exercício até o próximo domingo, dia 14 de julho. São vários eventos, amanhã à noite eu devo receber prefeitos do MDB para uma conversa aqui na Casa da Agronômica, pela parte da manhã vou receber amanhã os presidentes das nossas cooperativas e também representantes das federações, presidentes de federações, e ao longo da semana, terça-feira, nós vamos passar em Brasília, conversando com os ministérios, onde o MDB possui assento, e na quarta, quinta e sexta-feira e sábado nós vamos andar Santa Catarina, então com uma agenda por várias regiões catarinenses, com o objetivo de contemplarmos aquilo que nós consolidamos no ano passado, que são as nossas bancadas regionais, fazendo ações em todas essas regiões polo. No mesmo ato, Mauro transmitiu o cargo de presidente da LESC para Maurício Scudillac, que ficará como presidente do parlamento catarinense até o dia 14 deste mês. Scudillac tem 66 anos, é delegado aposentado, formado em direito e advogado. Sua primeira eleição a deputado estadual foi em 2006, quando foi eleito deputado suplente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL